Oi gente, tudo bom? Estou de volta e dessa vez eu estou aqui para esclarecer a grande dúvida. Quantos dias é necessário ficar em Maragogi para conhecer todas as belezas e fazer todas as atividades que esse município oferece? Um dia, dois dias, três dias, quatro dias ou cinco dias? Olha só, eu vou trazer para você as principais atividades que você pode fazer de um a cinco dias, é isso mesmo gente? Esse município, esta região é sensacional. Gostou da ideia? Então se liga! Eu sou William Silva, muito bem-vindo, você está no canal do Jornalista Aventureiro. Vamos começar com aquele super like gente, e aí você deixa aquele like, eu vou ficar amimadão, vou ficar felizão e eu vou trazer muito mais conteúdo aqui para você planejar as suas férias nesse nosso Brasilzão maravilhoso. Vamos bater agora, a nossa meta é 10 mil inscritos, meu Deus do céu, vai ser difícil? Mas me ajuda aí que a gente chega lá, me ajuda que eu te ajudo e aqui todo mundo se ajuda, não é mesmo gente? E no final sempre deixa um card aqui em cima para você pegar mais dicas sobre Maragogi, dicas indispensáveis para você planejar as suas férias em Maragogi no estado de Alagoas. Vamos começar então com as principais atividades que você pode fazer em Maragogi? Então vamos lá, o que fazer em um dia em Maragogi? Eu vou indicar para você o principal passeio do município, que é o passeio de lancha até as piscinas naturais. Lá você pode fazer mergulho de snorkel, pode fazer mergulho de cilindro e tirar fotos com os peixinhos e guardar aquela lembrança maravilhosa. Esse passeio geralmente acontece pela manhã. E à tarde, o que fazer? Bom, eu vou sugerir para você curtir um restaurante receptivo beira-mar e aí passar a subida da maré num restaurante petiscando, curtindo uma piscina, tá? Então eu vou deixar três opções aqui para você de restaurante. É o Pontal do Maragogi, tem o Barra Mar Beat Club e também o Caminho da Barra. Esses dois últimos, gente, estão praticamente em frente ao Caminho de Moisés, que é uma coroa de areia que você caminha praticamente dois metros, dois quilômetros, na verdade, mar adentro em Maragogi. Super dica, gente! Com dois dias, além de fazer o passeio nas piscinas naturais, eu vou recomendar para você, no segundo dia, fazer o passeio de bugue nas praias da região norte de Maragogi. Você vai conhecer as praias de Burgalhau, Barra Grande, Antunes, Xarel e Peroba, lá bem pertinho do estado de Pernambuco, tá? Isso durante a maré baixa, também durante o período da manhã, tá? Ou também você pode curtir a maré baixa lá na praia da Barra Grande. Não vai pagar nada, só transporte até lá. E, gente, conhecer e fazer o Caminho de Moisés é uma maré baixa espetacular. Vai surgir uma croa de areia que você vai caminhar praticamente dois, três quilômetros mar adentro. Mas, olha só, eu só recomendo esse passeio durante a maré baixíssima, tá bom, gente? E, na subida da maré, você vai para a praia de Antunes, caminha até a praia da Peroba, onde também tem um parque inflável para você curtir com a família inteira. Então, durante a maré baixa, curte a praia de Barra Grande. E, durante a subida da maré, você vai para a praia de Antunes curtir a estrutura. Tem bares, restaurantes, tem redes para você tirar foto. E também tem um parque inflável logo do lado da praia de Antunes, em Peroba. Você não vai se arrepender, gente. Super compensa. Com três dias, além de fazer todas essas atividades que eu já falei para você, eu vou recomendar que você faça um passeio de bugue na região sul de Maragogi. Olha só, é um passeio de bugue de meio período. Você vai conhecer a praia de São Bento, você vai conhecer a praia do Camacho, a fábrica de biscoitos de Maragogi, super famosa. Já experimentei e adorei, tá? E também você vai dar uma passada lá no mirante de Japaratinga e dar uma pausa também na praia de Japaratinga. Super compensa. A principal praia é a praia de Bitingui. Então, gente, se você quiser saber preço, vou deixar um card aqui em cima. E se você quiser contratar o passeio, só me chamar lá no Instagram. Fechou? Outra opção que você pode fazer também no terceiro dia é contratar um transfer até São Miguel dos Milagres. Gente, isso vai ser muito bom. Olha só, é um passeio que vai levar o dia inteiro, tá? Você vai conhecer as praias de Japaratinga, vai passar pelo mirante de Japaratinga, tá? Vai passar em Porto de Pedras, pode conhecer a praia do Patacho e chegar na bela região de São Miguel dos Milagres. Gente, lá é simplesmente incrível. Você pode fazer passeios nas piscinas naturais de São Miguel dos Milagres. Tem a praia de Lages e tem a praia do Toques que são essenciais. Você tem que colocar na sua lista porque são lindas e maravilhosas. E lá no restaurante receptivo que você pode ficar é o Toques dos Milagres, gente. É um pouquinho caro, mas olha só, pela estrutura vai super compensar. Muito bom, hein, gente? E se você tem quatro dias para curtir Maragogi e região, agora eu vou recomendar para você conhecer um pedacinho do estado de Pernambuco. Olha só, gente. Eu vou recomendar que você conheça a Praia de Carneiros. Fica no município de Itamandaré e é bem pertinho, gente. Meia hora você já chega lá. Você pode contratar um transfer se você não está de carro alugado. Lá tem vários restaurantes receptivos. O mais caro deles e com a melhor estrutura é o Bora Bora, tá? Você vai conhecer a igrejinha super famosa que já foi cenário de filmes e novelas, tá? E também fazer um passeio de catamarã, tomar um banho de argila rejuvenescedora e voltar para casa muito mais jovem. Olha só, gente. Super dica sensacional. E uma dica muito importante para você que quer curtir Japaratinga, Porto de Galinhas, Maragogi, Carneiros e região, é dar uma olhada na tábua da maré e veja os dias em que as marés estão baixíssimas para você curtir muito mais esta região, fechou? Agora, se você tem cinco dias para aproveitar Maragogi e região, é hora de conhecer Porto de Galinhas. Passar um dia em Porto de Galinhas, gente, não é o suficiente para conhecer tudo que ela oferece. Mas já é aí alguma coisa para você se simpatizar com este lugar incrível. Então, você pode contratar um transfer se você não tiver carro alugado. Lá você tem que curtir as piscinas naturais de Porto de Galinhas, fazer um passeio de jangada até as piscinas naturais, curtir os peixinhos, tirar foto nas jangadas e também conhecer o calçadão. Gente, lá você pode comprar muitas lembrancinhas. A partir de dois reais você já encontra chaveiros para trazer de lembrança. Gente, vai super compensar, tá? Mas olha só, como eu disse, um dia não é o suficiente para conhecer Porto de Galinhas. E tem muito mais vídeos aqui sobre Porto de Galinhas. É só clicar no card, fechou, gente? Quer saber o valor dos preços desses passeios em Maragogi? Vou deixar um card aqui em cima, você vai clicar no vídeo e se você estiver interessado em contratar algum desses passeios, é só me chamar lá no Instagram que eu te passo o contato de uma empresa parceira e que é muito bem avaliada no TripAdvisor. Fechou, gente? Espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje. Me dá aquele super like porque aí você vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas que estão procurando informações sobre Maragogi. E se você se inscrever, eu vou ficar mega felizão e vai receber mais dicas, porque daqui a pouco eu vou postar mais vídeos. Até mais. Tchau, tchau!